Música Vamos lá, dar início a apresentação de dança Música 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 Sou uma da batalha, mas o mais é muito chica Os pelinhos do espelho, o seixo, o rosto, o aboneto Os pelinhos do espelho, o espelho, o espelho, o espelho E quem é? O velho que é dos céus, o que você é como chica E a fantara é de cada área que quer dizer A fantara será um bom incarnador A fantara sua empezar A fantara será um bom sonho deutsche música Cardata é e que 15 hin et Cheese o celebrities A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL